Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original Esse é o D.J.O.S.A.T. que vai mandar pras cadelas Tirando a mente do futuro, pô, tá aí Põe essa puta essa novinha, que paga de cinderela Bala no copo dela, bala no copo dela Bala no copo dela, bala no copo dela Bala no copo dela Essa puta, essa novinha Que paga de fideira, ela vai Bala no copo dela Bala no copo dela Essa é o DJ João Senti que vai mandar pras cadelas Diretamente do futuro Bala no copo dela 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 Bala no copo dela